Hey galeriii Gente, faz um tempinho Faz um tempinho aí que a gente bateu no negócio dos 50 mil inscritos E a gente bateu 70 mil inscritos já agora E nos 50 mil eu tinha prometido que ia dar um jeito De encontrar vocês e tal E esse encontrinho rolou, eu encontrei muito de vocês Eu encontrei que foi em São Paulo, na Paulista Eu já tinha anunciado aqui no canal, anunciei vários vídeos Que ia ter o encontrinho E agora, e durante o encontrinho Eu gravei o vlog pra vocês E não ficou grande Mas ficou muito legal A galera pergunta muito se eu pretendo ir pra outras cidades Fazer um encontrinho, eu quero muito Só tô buscando uma oportunidade que aí eu farei encontrinho Nas outras cidades e tal Pra conhecer mais de vocês, não só a galera de São Paulo Mas, por enquanto O que temos pra hoje, né É o negocinho do encontrinho que rolou em São Paulo Foi eu, o Lucas, a Narissa E o Matheus E o encontrinho foi muito legal, foi muito divertido Se você é novo no canal, já se inscreve aqui Deixa o like nesse vídeo, compartilha Printa a parte preferida desse vídeo Posta lá no seu Instagram e me marca que eu vou estar respondendo Fechou? Muito, 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 muito obrigado pelo 70 mil Vocês subiram a tag no Twitter Um monte de gente usando a tag Uma quantidade que eu nunca imaginava E um monte de gente Todo mundo geral usando a tag Foi a coisa mais linda do mundo E bateu 70 mil rapidinho aí Então, muito obrigada Amo muito vocês E fiquem com o vlog Aqui tá um som Aqui tá um som Mas também não sei que a gente gostou Mas tá um som Está acontecendo um encontro agora Tem alguém me ligando Está acontecendo um encontro agora Aqui na Paulista Oi Um beijo Beijo, amor Aí tem aqui Essa menina Ai meu Deus Tá em cima da minha namorada Aqui O encontro aqui Ai sai Oi gente É o seguinte Eu bati 70 mil Eu falei Mas eu falei Tipo Presta atenção Olha aqui Filma aqui ali Pô, que vergonha Onde vocês estão indo? Brasil Pessoal, aqui A gente faz o massa A Renka Soltou o zoológico Eu vou apanhar Gente, aqui Ninguém vai ser assaltado Caralho Filma, filma aqui Eu tô filmando o inferno Caralho O encontro aqui Porque eu não aceito ser corna Na cara de pau Tem alguém me ligando Alô Não, era que eu queria falar com ela Tá bom Tchau Ô Alana Alana Você acha bonito Aí as pessoas Na cara de pau Eu não sei se que ela é minha namorada Ai, fofa Tem alguém que liga Não sei se que ela é minha namorada Não sei se que ela é minha namorada Não sei se que ela é minha namorada Parabéns pelo 70 mil Parabéns pelo 70 mil Parabéns pelo 70 mil Que foi? Gente, eu arramei a capinha Parabéns pelo 70 mil Parabéns pelo 70 mil Parabéns pelo 70 mil 0-0 Parabéns pelo 70 mil Parabéns Hã? O que? Eu não consigo Grava de pau Parabéns pelo 70 mil Parabéns pelo quê? 70 mil Pelo quê, gente? Oi! Não tem pergunta E aí, bebê? Vai chupar? Gente, eu não tenho culpa de ser linda Maravilhosa Você é tímida, né? Eu também sou Ai, Deus Você tem vergonha? Não posso ver a macron Não posso ver a macron Ele é muito alto E aí, a macron É, porque não é, não é? Não posso vergonha? Ah Não tem jeito de ser linda Não tem jeito de ser linda Nós já ramos Não tem jeito de ser linda Mas eu gosto de ser linda Que você me deu Ai, meu Deus cadê o beijo? aaaaah! deixa a boca 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 Alana faz aquele vídeo de tanto lugar pra você vai eu vou fazer o quadradinho beijo eu pago o mico não, Alana faz direito sua namorada daqui a pouco termina eu não sei fala pra ela tanto lugar pra você ficar tanto lugar pra você ficar e você insiste em ficar na minha mente sim sim Aaaaah! Aaaaaah! oi! oi! Canta ai Canta Canta Você gosta de música brasileira? Não Qual você gosta? Inglês Eu não vou cantar, eu tenho vergonha Eu nunca vou cantar Eu nunca vou cantar Eu vou lutar Eu vou lutar para sempre Isso é o momento Quando a gente quer ir com medo Eu prometi Não 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 Adoro Ai meu Deus Matar Ai Lucas você é muito alto Se gravar assim você Vai até a estrela que eu chego, já pode ir embora. Vamos embora. Não, ela fica. Vamos embora, o Betão também chegou pra ir os fãs dele. Ai, ô! Beijo! Oi! Fala oi. Fala, Anny. Fala oi. Tem que falar com o meu ajudo. É seu? Não é não, ele é meu. Prova, não parece um conhecido? Ele não parece uma pessoa conhecida? Parece. Ai, o casal gosta. Serei resistência. Mandar um beijo. Faz biquíni. E você? Lindo. Eu achei que era um cachorro. Pega! Aqui! Saca aqui! Vamos fazer bobinho! Volta! Ela é ladra. Vira de costas e põe a mão pra trás. Põe a mão pra trás. Policial disfarçado. Então faz, faz daí. Olha que rosa. Levanta! Eu não quero que você se suje. Violeta são azuis. Dancings. This is what you want to do. Nice is how we do. Dancing now we do. A boca vai chegar de skate. Exatamente. Não, olha que eu tenho que espelhar. Eu não quero mais. Não quero mais. Vem cá. A garganta vem. Estava na loja. Vem mais pra mim! Eu quero cuidar ela toda. Sabe a garganta. Cadê o beijo? Faltou o cachorro entrar com a aliança. Cadê o cachorro? Peraí, falou cachorro. Tô de frente. Ai, para de ir. Vem aqui. Vocês estão muito quietas. Entendeu? Tem cachaça? Foi? Vamos! Cachaça! Caraca! Ela gravou minha cara de novo! Olha aí, vai mostrar todas as minhas espinhas. Mostra a história aqui. Tá parecendo uma bota. Que bola! Planeta Terra! Volta o chão! Ai, gente, não fala. Você vai tirar... Vai! Que lindo! Vai, gente! Tá. Principalmente quando eu falar já, vocês vão ter que estar numa relação ao tempo. Ai, gostei! Só quando eu falar já, tá? Não tenta soltar a mão, mas não vai conseguir. Vai passar a cabeça. 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 Onde? Tchau. Agora... Só a barra de ferro agora... Não te solta... Quatro... Por favor, mechterai... O que é isso? O que é isso? Eu nunca gravo nada, mas assim, quando eu começar a gravar de verdade, que eu tô indo atrás de uma equipe e tal, eu vou focar em fazer esses vídeos. Não vídeos só de engraçado e tipo coisa aleatória, mas tipo vídeo de autoajuda também, que eu acho importante. Eu fui ver, ela sabe o que foi ruim, uma família lá, aí depois eu descobri que minha namorada me traiu o namoro inteiro, que eu não sei. A gente vai, só pra eliminar, eu vou ficar com uma menina e a gente volta. Fui eu, gente! Aí eu peguei e falei pra ela, eu falei, tá bom, oi, te volto. Que idiota. Nossa, superou ela. Eu não achava que gostava de ter uma. A verdadeira estrela do outro chegou, já pode ir embora. Alô, não. Alô, não. Eu tô muito emocionada. Vocês duas tá parecendo muito casal. Vocês duas tá parecendo muito casal. É pra ficar separada. É pra ficar separada. É pra ficar separada. Tá no amor para a fuga. É pra ficar separada. Anda logo, assim. Nossa, louco. Não, eu teria que sair com ele. Ele é o maior. É. Real, real. Vamos pra resgate. Ai, meu Deus. Olha lá, só pra encostar a lana. Ligeira pra caralho. Vai dar almeida. Vai dar almeida. De novo, de novo. Vou te falar. Você espera. We expect